Novos dados, a senhora foi adquirindo informação ao longo desses vários encontros? Até quase ao fim do julgamento. Há coisas que eu sabia, até pela comunicação social, e que alguns deles não me disseram a mim. E uma vez, quando eu tinha que prestar depoimento, num dos vários julgamentos paralelos, porque há 26 julgamentos neste processo. Uns que foram retirados do megaprocesso, outros que são acusações de pessoas que se consideram ofendidas ou difamadas pelas vítimas. E eu tenho que ser testemunha sempre das vítimas. O que é que me contaram, o que é que não me contaram. Há um dos miúdos que... Que agora está com 20 e tal anos? Com certeza. 22, neste caso. 22, que nunca me tinha explicado nada. E eu tinha que ir, concretamente, E eu digo, então, olha lá. Eu vou ser toda testemunha, mas eu tenho que saber alguma coisa. E ele deu-me uma resposta muito bonita. São coisas tão feias que eu não conto a uma senhora. Mas a senhora deve ter ouvido coisas dolorosas, porque eu lembro-me de há uns... De há uns dois ou três anos, também numa entrevista, creio eu, a senhora ter dito que aquilo que ouviu a deixou morta por dentro. É verdade. Ouvi coisas terríveis. Ouvi coisas que eu não sabia. Eu ouvi coisas que eu não sabia. Coisas que eu não sabia relacionadas com práticas sexuais. Com práticas sexuais. Com parafilias. Que eu não sabia que existiam. E que a doutora Olga também não sabia. É uma nova de que eu. E tivemos que ir à neto. Para se saber. Mas mantive sempre a aparência, perante os miúdos, de que era uma mulher de um nível de informação inultapensável. Eu cheguei a ter um miúdo no gabinete, até às dez da noite, contar a contar. E eu dizia, Oh filho, mas os pormenores não precisas de contar. Isso dizes à polícia. Tu já me disseste quem foi, o que foi. Mas eu tenho que dizer. Havia, e agora percebo porquê melhor, havia uma necessidade de que alguém os ouvisse como para espantar fantasmas. Esses fantasmas estão espantados nesta fase dos acontecimentos ou ainda não? Nuns sim, noutros não, e noutros ainda não. Quando eu digo nuns sim, nuns não, é porque eu acho que algumas das vítimas vão precisar de acompanhamento psiquiátrico e psicológico o resto das suas vidas. E não são eles especialmente. Há muitos de nós que temos o nosso emprego, a nossa família, tudo, e que temos aquela bengalinha à qual recorremos em momentos de maior fragilidade. uma parte significativa destes miúdos, especialmente do núcleo duro deste processo, miúdos que foram abusados sequencialmente durante anos, desde os 10, dos 8, até aos 14, 15, porque eles deixam de interessar com o objeto de prazer a partir da puberdade. Há miúdos que têm a marca de um lever. Há outros que querem fugir do problema. Fugir do trauma. Do trauma. E então querem casar. Namoram, namoram, namoram. Houve um que nós colocámos numa escola profissional. ele já não frequentava a Casa Pia. Quanto a senhora ainda era provedora da Casa Pia? Sim, sim. Quando eu cheguei ele já não era aluno da Casa Pia. E assim dispôs. E depois foi repescado e não tinha curso nenhum e os técnicos e os técnicos saberam de cursos que ele quisesse e puseram num curso que era para gente adulta. E era regra interna que era proibido namorar ostensivamente nos jardins da escola. Ele passou a ir a ser chamado à diretora todos os dias porque se punha em cenas cinéfilas ostensivamente cinéfilas na frente ele não tentava disfarçar. Ele exibia a sua heterossexualidade. Aquilo era para ele uma libertação do passado. Do passado porque alguns nunca chegaram a ter os namoricos de escola porque entraram na rede e foram condicionados para aquele tipo de situação. Então era um problema que os miúdos sobretudo os do processo quando descobriram que eram iguais aos outros que as raparigas podiam olhar para eles e eles são todos lindíssimos. Aqueles estapores dos abusadores escolhiam-nos a dedo. Eles são lindíssimos e cresceram alguns com uma beleza genuína. E como é que estão estes jovens? Uns refizeram as suas vidas estão a trabalhar outros entraram no mundo da delinquência da marginalidade o que é que se pode saber sobre estes jovens? é outra vez muito variado. Aqueles que nós não vemos há mais tempo são os que estão melhor. São aqueles que tinham um resíduo familiar de uma família alargada e distante que não quis ou não pôde assumir ajudá-los a crescer e os colocou numa instituição mas que perante o problema decidiu envolver-se. Portanto, um reencontro com uma família biológica. uma avó uma madrinha que não é biológica mas que desempenha socialmente o mesmo tipo de papel ou mesmo o irmão mais velho que não tinha idade ainda para tomar conta do irmão mais novo mas que entretanto cresceu e deu a mão esses são aqueles que apelam a nós menos vezes. São a maioria ou a minoria? São a minoria são a minoria indiscutivelmente porque os jovens abusados têm todos uma característica específica têm um fraco tecido familiar não iam a casa aos fins de semana ficavam na instituição aos fins de semana quem tem famílias que embora desestruturadas embora atravessar fases difíceis embora muito pobres os amavam a casa pia sempre deu apoio económico para eles poderem ir a casa e a família os receber então e os outros como é que estão os outros? os que estão piores digamos assim ainda há os do meio ainda há os do meio que são aqueles que decidiram eu vou casar e ter filhos porque eu quero esquecer isto tudo eu não sou deste filme eu não sou deste filme e que imagino imagino não sei que nem sequer aparecerão para ouvir a sentença os que estão os que estão pior são na minha opinião os mais inteligentes os que tinham maior potencial e que percebem agora o que lhes foi roubado e esses têm ainda muita raiva muito desejo de vingança contra tudo e contra todos não especificamente contra quem lhes fez mal como eles dizem mas contra a sociedade em geral a sociedade em geral